Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha maquiagem básica que eu uso todos os dias pra ir trabalhar numa padaria. E são poucas coisas porque eu não tenho muita maquiagem, desde adolescente eu só acostumava a usar batom e olha lá, um blushzinho. Aí depois que eu fiquei velha, né pessoal, eu comecei a passar algumas coisas que apareceram umas manchas no meu rosto após eu tomar pila, né? E manchou meu rosto em várias partes, eu nunca tive problema de mancha, nem espinha, minha pele sempre foi boa. Só que na vida tudo tem sua primeira vez, tem seus probleminhas, né? E aconteceu isso comigo. Então pra eu me maquiar, eu preciso primeiro, é o que eu faço mesmo, no dia a dia, não vou mostrar o que eu não faço. Eu uso essa base aqui, bem clarinha da Mary Kay, e ela tá praticamente vazia, eu tenho que espirrar ela, porque eu preciso comprar uma, lógico, né? E ela rende muitas, então ela tá bem no zero mesmo, tem hora que sai uma quantidade enorme aqui. No rosto eu já passei um hidratante facial com protetor solar. Agora eu não passei primer, porque eu não sou muito de usar primer. Isso aqui tá rendendo muito, gente. Agora sai uma quantidade boa. Então o que eu faço? Eu vou tampando as manchinhas, aqui no nariz também ficou uma mancha, gente do céu. Aqui também, ó, bastante mancha aqui, ó. Eu faço tudo com o dedo mesmo. E eu tô olhando aqui no vídeo mesmo, da câmera do celular. Aqui fica branco mesmo, eu deixo branco porque é muita mancha. Mas tampou um pouquinho a mancha, já tá ótimo pra mim. Eu não passo aqui muito nas olheiras, porque eu não quero ficar rebocada pra trabalhar, gente. Eu sei que às vezes eu fico meio pálida, mas eu prefiro ficar pálida do que ficar com essas manchas parecendo. Bom, pra mim tá ótimo, gente. Agora eu vou selar com esse pó compacto que eu tenho. Nem sei se já tá vencido. Olha aqui, gente. O negócio tá feio. Mas eu vou comprar, depois que acabar, eu vou comprar mais coisas. Eu uso só isso, gente. Ó. E aí eu pego. Passo. Passo selado. Esse aqui é meu frasquinho que eu deixo as coisas aqui, né? Ó. Aqui tem o máscara de cílios. Geralmente eu não uso. Mas hoje eu vou usar pra mostrar pra vocês. Ela tá bem seca, eu coloquei soro. Dei uma sacudidinha. E daí ficou bom. Eu gosto desse pincel aqui. Esse pincel é maravilhoso. Eu comprei umas máscaras. Tenho outras máscaras. Só que eu não gostei do pincel. É pincel muito mole. Sabe? Eu adorei essa máscara da Equine. Passar por aqui. Esse aqui tá praticamente no zero, gente. Eu já fiz soro duas, dez vezes. Tudo assim, meio zeradinho. É isso que eu uso no meu dia a dia. Não posso ir sem eles, gente. Aqui tem um batom mate. Que é da I9. Ele é muito bom. Ele... Se passa ele, ele já seca. Só que agora eu vou usar pra fazer a minha sobrancelha. É esse aqui, ó. A marca é da Bioxx Make. Acho que eu mostrei pra vocês. Acho que numa comprinha que eu fiz nos vídeos anteriores. Ó. Aí eu uso esse aqui, ó. Esse pincel assim, chifrado. Ó. E passo primeiramente essa parte mais clarinha, ó. Eu começo a desenhar aqui, ó. Aí soubo aqui pra cima, ó. Eu quero fazer um dia a pigmentação. Pelo menos vai ficar uma semana sem fazer a sobrancelha. Nunca fiz. Nunca fiz pigmentação. Nunca fiz sobrancelha. Aí eu vou arrumando. Vou consertando aqui. Faço primeiro essa parte aqui. Ó. Também que tá muito diferente. Eu tiro esse escamando mesmo. Faço de novo. Agora eu vou passar a parte que tá escura, né? Pra mim fazer aqui, ó. Opa, desculpa. Bem simples mesmo, gente. E os cílios também. Aí eu vejo se tá torto, se não tá. Se tiver torto, vai um pouco torto mesmo. Bom, tô quase finalizando a sobrancelha, pessoal. Eu acredito que esteja um pouco torta. Aí, ó. Quando você ver que chegou aqui nessa parte, você para. Ó. Parou, né? Passou um pouquinho. Tira a própria mão. Esse escamando não é tão fácil mexer, gente. É complicado, hein? Dá até pra usar esse pozinho da sombra e fazer uma sombrinha aqui. Ó. Se você quiser, né? Ó. Pra dar um... Uma desenhada no nariz, afinar um pouco esse nariz. Né? Porque senão o nariz já é grosso. Tem a ponta grossa. E vou esfumação. E esse é o basicão que eu faço todos os dias, só pra trabalhar. Se você faz assim também, escreve aí nos comentários. Porque eu não tenho tanta coisa, não. Agora o batomzinho. Ah! Não vamos esquecer, gente. Do blush. Eu uso o mesmo que eu coloquei o pó. Aí eu pego assim, ó. Tô assim. Só um pouquinho. Tirando pra sua palidez. Tá tudo com a mão mesmo. Eu não faço o olho, não passo nada. Às vezes eu passo no olho a própria... Essa aqui. Eu passo essa parte aqui, mais esclarinha, do marrom. Aqui embaixo, ó. É que você tem que dar uma relaxada e levantar o olho. Agora eu encerro com um batonzinho uva rubi. Ó. É doida, tá, pessoal? Agora eu faço aqui, porque ele é bem no osso. E sai com o beijinho. Tá. Esse batom é muito bom. Sério. Ele não craquela. Ele fica na tua boca. Parece aqueles 24 horas. Então eu finalizei a minha make básica pra ir pro serviço todos os dias. Gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa aí se tem alguma coisa torta. E se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Acompanhar os meus vídeos pessoal. Eu também tenho Instagram. Luciane Santos Oficial. Se quiser, pode ir lá e visitar eu, pessoal. Então é isso. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau. Ah, gente. Espera um pouquinho. Vou mostrar pra vocês a fixação desse batom. O que esse make não ficou muito? Mas daqui a pouco ele não sai nada, gente. Tchau.